Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas e hoje eu vim mostrar uma maravilha da natureza que é esta planta chamada Era Roxa Crespa ou planta de vafo roxo é a Hemigraphis alternada, variedade exótica ela é uma acantácea, ela é nativa da Ásia Tropical ela é uma planta muito bonita porque ela dá uma coloração diferente para o seu jardim ela é perene de meia sombra na verdade, se tiver um local onde tem a luz da manhã e sol o sol da manhã, ela também vai se adaptar eu já vi em locais onde ela ficava abaixo das árvores ela adora, ela faz bordaduras no seu terreno ela fica muito bonita o mais importante dela é a folhagem as flores, até a minha tem uns botõezinhos para a gente ter uma ideia do tamanho que sai a flor é uma florzinha branca bem pequenininha e bem discreta então a gente tem ela não por causa das suas flores mas por causa da sua folhagem se ela não está sol pleno ou está, por exemplo, dentro de casa ela vai reduzindo a coloração roxa dela e vai ficando com as folhas mais verdes como a gente faz a reprodução? a gente nota que nesse vaso aqui, nessa cuia ela está bastante, tem bastante mudas e ela já está sentindo, ela já está muito sufocada então o que eu vou fazer? eu vou fazer só dois, só para mostrar como é que é mas aí serve para todas as mudas quando a gente vai fazer uma muda a gente tem que retirar essa planta olha como ela já está, o torrão ela já está há bastante tempo nesse vaso e a gente vai tirando, separando as mudas conforme a gente vai conseguindo notem que aqui o vaso está bem denso tem até um barro nele então está na hora de trocar mesmo eu posso fazer por estaquia ou por separação de mudas como aqui a gente tem um monte de mudas eu vou fazer por separação de mudas notem a quantidade que eu poderia fazer com aquele vaso essa planta, ela pode ser cultivada dentro de casa mas ela tem que estar no local com bastante luz não precisa ser luz direta mas ela tem que ter, ó tem que ter uma parte onde pegue pelo menos a luz da manhã a gente olha assim, ela não fica tão bonita mas daqui a pouquinho ela vai começar a encher então eu tenho um vasinho aqui onde eu já coloquei a camada de drenagem eu tenho um solo que é um solo bem drenável não é um solo compacto e eu vou vir com... eu vou tirar um pouquinho de terra para depois colocar de novo, ó eu vou vir com a minha planta sempre quando a gente vai fazer uma muda a gente faz um enroladinho nas raízes assim para ela se acomodar e eu venho com essa terrinha que eu tirei ali dá uma bagunça? dá mas nada melhor do que mexer na terra é tão bom, né? é tão gratificante então aqui está, ó a minha mudinha essa planta aqui é o ideal para a gente colocar num vaso bem diferente para que ele possa se destacar assim que eu fiz a muda eu vou colocar água posso ser bastante generosa essa planta gosta de bastante água então se tu tem ela na tua casa tu vai ter, né? no verão tu pode regar ela todos os dias que ela gosta e eu vou fazer com que ela fique bem umedecida uma dica bem legal também é quando está muito quente a gente pode borrifar as folhas dessa planta para que ela fique mais feliz então aqui está a nossa planta não é uma suculenta é uma planta... é uma herbácea perene que vai durar muito tempo no seu jardim nos seus vasos e ela é bastante decorativa existe também a era roxa que não é a crespa, né? essa aqui tem a folhagem um pouco trabalhada então ela é chamada de uma... ela é uma variedade da era roxa eu sou a Vanesca da Ilka Planta fique à vontade para compartilhar esse vídeo nos sigam nas redes sociais nos sigam no Instagram e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo